Para o Tribunal Superior do Trabalho, é válido receber indenização por tempo de serviço antes de se optar pelo FGTS. A decisão veio com base no pedido de ex-empregados de uma empresa de ônibus de Porto Alegre. Eles entraram na Justiça pedindo pagamento de FGTS, o fundo de garantia por tempo de serviço, pelo período anterior à opção. E foram atendidos pelo Tribunal do Trabalho do Rio Grande do Sul. Esta indenização, que é conhecida como estabilidade decimal, é prevista na consolidação das leis do trabalho. É uma garantia do trabalhador de receber um salário por ano, depois de 10 anos de serviço na mesma empresa, desde que não tenha sido demitido por justa causa. A empresa recorreu ao TST, que manteve a decisão do regional. Ela vai ter que indenizar os trabalhadores, como determinou o relator do caso na primeira turma, ministro Lélio Bentes, pois o pedido de indenização está de acordo com a legislação.